Bom, sem dúvidas o comando KUTCH que a gente vai falar hoje, que significa cortar em português, ele é um comando muito utilizado, amplamente utilizado no mundo Linux. Ele basicamente, a gente consegue fazer algumas coisas com ele. Como o próprio nome já diz, KUTCH, a gente consegue cortar ou delimitar alguns campos de arquivos. Então, você vai ter que se acostumar com ele, que você vai usar muito no seu dia a dia, a administradora. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, que vem de texto. A gente vai começar com esse coluna aqui, .txt. A gente tem alguns campos aqui, o ABCDEF, alguns caracteres. Vamos supor que dessa maçaroquinha, eu quisesse só pegar o campo A, B e C. Como que eu faria com o comando KUTCH? Eu poderia usar a opção "-c", tá? A opção "-c", significa characters, tá? Em português, caracteres. Então, olha só, eu vou usar o KUTCH aqui, passando a opção "-c", e especificar os campos que eu quero, os caracteres que eu quero, tá? Eu quero o campo 1 e o campo 3, né? Eu posso passar 1, 2 e 3, tá? O campo ABC, no caso. E passo o nome do arquivo aqui, no caso, o coluna .txt, tá? Vou dar um Enter, e olha só, ele pegou somente esses caracteres, esses campos que eu queria, que é o A, B e C, tá? Bom, a gente poderia também passar dessa forma, que seria de 1 a 3, né? O A, esse traço como se feria A, tá? Então, de 1 a 3, eu quero somente esses campos, tá? E ele vai pegar também. Eu posso passar, por exemplo, de 1 a 2, né? Ele vai pegar só o campo A e B, ou somente o primeiro caractere, o primeiro campo, que é o A, tá? E eu posso, assim, fazendo esse corte, né? Eu quero do 1 ao 5 aqui. Ele vai pegar o A, B, C, D, E, e o F não. Ele deixou o F de fora, tá? A gente tem algumas outras opções aqui, que são mais utilizadas, que é a opção "-d", e "-f", tá? A opção "-d", do comando cut, significa aí delimiter, tá? Ou seja, um delimitador, tá? E o comando "-f", né? A opção "-f", na verdade, a opção "-f", significa field, tá? Ou campo, né? A gente, juntando essas duas opções, o cut, ele fica muito poderoso. Então, eu tenho aqui, eu vou pegar esse campo aqui, valor... Ou seja, vamos pegar o e-mails aqui primeiro, tá? Eu tenho essa lista de e-mails aqui com alguns campos, né? O nome da pessoa, né? Delimitando que ele tem um padrão que é a vírgula, né? É um arquivinho .csv, que é o Common Separate Value, tá? Normalmente é usado lá no Excel, ou até mesmo em banco de dados, que a gente pode exportar e pegar os campos certinho com um delimitador. Então, ele tem aqui o campo nome, né? Da pessoa. Eu fiz quase tudo igual para não ficar fazendo vários campos, mas eu tenho aqui também a idade da pessoa, o e-mail, a rua e a cidade. No caso aqui é Blumenau, outro aqui é uma rua Tabajara, outro, né? Rio de Janeiro e Marajás aqui. E ele retorna a fazer tudo igual, tá? Então, vamos supor que o seu chefe chega de última hora e fala, ó, eu tenho esse arquivo .csv aqui e eu quero que você só pegue o nome da pessoa e o e-mail, né? Como que a gente vai fazer? A gente pode usar um editorzinho de texto, né? Vamos fazer isso aqui de uma forma mais convencional. Vou pegar o meu editor de texto aqui e vou fazer da forma mais convencional possível, né? O que eu vou fazer? Vou fazer manual aqui, né? Não é legal fazer manual, pegar o nome da pessoa e o e-mail? Legal, né? Essa opção é a mais rápida possível. É óbvio que não, né? A gente vai usar o comando cut pra isso. Porque se usar o gd, a gente vai demorar quantas linhas são aqui? São 1047 linhas, né? 1047 pessoas. Então, isso daria o seu dia todo quase. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o comando cut pra exportar essas informações. O nome da pessoa e o e-mail, tá? Então, o primeiro campo é o nome da pessoa. Ele tá delimitando aqui com uma vírgula, tá? E a idade segundo campo e o e-mail terceiro campo, tá? Então, vamos fazer essas opções, usar essas opções que é a opção "-d e "-f". Então, delimiter e field, né? Então, delimitador e o campo, tá? Então, cut, eu vou usar a opção "-d", que eu vou pedir pra delimitar. Qual que é o delimitador lá do e-mail? A gente sabe que é a vírgula, né? Ó, a gente sabe que é a vírgula que ela tá delimitando os espaços, tá? Então, a gente vai usar exatamente isso. A vírgula. Normalmente, gente, use sempre com aspas simples aqui, tá? Os campos, por exemplo, o delimitador, né? Aspa simples e no meio ali a vírgula, tá? Espaço, o campo que eu quero. Então, eu quero "-f", né? O field. Eu quero o field 1, né? Deixa eu botar aspas simples. E 3, né? Então, a gente tá botando um intervalo aqui com essa vírgula, tá? Eu quero o campo 1 e essa vírgula é o e-3. E o tracinho a gente pode botar como A, tá? E no final, o nome do arquivo, que é o e-mails.csv. Então, vamos só recordar rapidinho aqui, ó. Cut, né? Eu tô mandando cortar, delimitando aqui com vírgula, tá? Esse é o arquivo. Pegando o campo, né? 1 e, nessa vírgula a gente pode semear com e, e 3, tá? Do arquivo e-mails.csv. Olha lá, ó. Que coisa linda, tá? Então, ele pegou somente o nome da pessoa aqui pra mim, de todos os campos, tá? Deixa eu botar assim. Ele só pegou o nome da pessoa e o e-mail, né? Já, já, já melhorou o seu dia aí, né? Basicamente, melhorou o seu dia. Mas, bom, o seu chefe chegou e falou, ó. Ô, fulano. Não quero mais o campo nome. É só o e-mail que a gente vai fazer uma lista de e-mail pra fazer um, é, um architect aí, né? Mandar e-mail pra toda a galera aí. Então, eu não quero mais nome. Eu quero somente o e-mail. Como que eu faço? A gente pode tirar o fio daqui, esse campo 1, né? E botar somente pra pegar o campo 3. Então, delimitando mais uma vez com vírgula, né? Fio do campo, eu quero o campo 3 somente do e-mails.csv. E olha lá que coisa linda. Ele pegou somente o campo 3, somente os e-mails aí do arquivo e-mails.csv. Eu vou jogar aqui pra uma lista nova, nove e-mails.txt, que ele vai fazer o filtrage, né? Ele vai enviar pro arquivo. E agora, se a gente abrir esse arquivo, nove e-mails.csv, a gente vai ver que só tem os e-mails lá, tudo filtrado corretamente, tá? Então, o Cut, ele é uma ferramenta que você precisa aprender. Ele tem várias outras opções aqui. Vamos supor aqui, ó. Deixa eu só remover esse nove e-mails. Vamos supor que eu queira... Vamos ver aqui, ó. Valores, tá? Eu tenho uma série de informações. Eu tenho o nome de produto aqui, né? Eu tenho o valor do produto e uma mensagem aleatória, né? Pra esse limitado, é gostoso, lá lá lá. Eu tenho essas informações. Vamos supor que eu queira pegar esses... Pegar, sei lá, o campo 1 e o campo 2. A gente já sabe como faz, né? Ele tá delimitando aqui com espaço. Por padrão, o Cut, ele pega os tabs, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o Cut aqui, delimitando, nas aspas simples, com espaço, né? Esse é o campo delimitador. Eu quero pegar somente o campo 1 e o campo 2, né? Então, 1 e 2 do valores.dxt, tá? Ele vai trazer a listinha aqui pra mim. Bom, a gente pode... Como a gente tá delimitando aqui com espaço, a gente pode mandar alterar esse espaço aqui, tá? Ao invés de sair esse delimitador como espaço, eu quero que saia pra mim um delimitador diferente. Então, ele tem uma opção aqui chamada Outputs, tá? Outputs, traço delimiter, tá? Igual. E eu vou botar um delimitador diferente. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar essas tralhas, tá? Olha lá. Agora ele trocou pra mim, né? Ele trocou os espaços aqui pelas tralhinhas, né? Eu vou botar agora... Eu vou melhorar isso aqui. Eu vou botar um espaço, alguns traços, espaço, tá? Olha lá. Ficou dessa forma, né? E por aí vai. Eu poderia trabalhar de várias formas, várias maneiras aqui, tá? Vamos supor agora que eu quero pegar esse campo. Eu quero pegar o campo 1, 2 e 3, tá? Eu quero pegar esses três campos e se separar, né? Ó, percebe que ele não pegou tudo aqui pra mim, né? Vou tirar esse outro pro delimiter aqui. Assim ele vai imprimir normal, né? Mas vamos supor que eu só queira o campo 2 do valor e o campo 3, que é a mensagem. Como que eu faço? Aqui ele tá delimitando com espaços. Então, olha só. Ele tá pegando tudo, né? Deixa eu pegar aqui campo 2 e tudo aqui, tá? Ó, agora sim, né? Então, aqui eu peguei 2 a qualquer coisa, tá? Então, ele pegou o campo de valor e o campo da mensagem aqui. Inclusive, tem uma mensagenzinha aqui no meu campo, que é o Kinder Ovo, né? É muito caro, né? É coisa pra quem tem Macbook. Beleza? Então, são essas opções do Cut, que são mais utilizadas, né? Aqui é o "-d", "-f". A gente vai usar também a opção lá do Paswd, tá? Ele tem uma série de campos aqui e que tá delimitando com os dois pontos aqui. Vamos supor que eu quero só o nome do serviço e o campo, deixa eu ver. Ele tem um padrão, né? Deixa eu ver aqui. Campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero só o campo 8 aqui, tá? 1 e 8. Então, Cut, "-d", dois pontos aqui como delimitador. A gente já sabe. Eu quero o campo 1 e campo 8, tá? Da ETC para as WD. Vamos lá, ele pegou o campo... Ó, 8 não tem. Vamos botar 7 aqui. Ó, agora sim, tá? Então, ele pegou pra mim só o campo 1 e o campo 7 lá do arquivo do ETC para as WD, né? No caso aqui é a root, barra bim, barra bash. Eu tenho o slack.jf, que é o meu usuário. Ele vai aparecer o shell, né? É o que o slack.jf tá usando. Opa. Pra baixo aqui. Ó, slack.jf, barra bim, barra bash. E por aí vai. Eu tenho várias opções, como eu falei no Cut, a gente pode utilizar aí, que é uma lista bem extensa, tá? Normalmente, esses caras que eu passei pra vocês são os mais utilizados, tá? Beleza? Então, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Fui!